Olá meninas lindas lindas, voltamos de volta, né? Agora é meninas e meninos sabidos também, né? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, tá bom? E pra quem não me conhece ainda, eu sou a Dani, muito prazer em conhecê-lo, tá certo? E espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, aprendendo bastante, né? Espero também que Deus tenha abrido muitas portas pra vocês, tá certo? Com encomendas e até mesmo fazendo bem pra você mesmo, né? Tem muitas fazerem um tapete, um pra decorar a casa, outros pra vender, outros pra dar de presente, né? É, tem coração bom, hein? Demora pra fazer. Se dá de presente ainda, ó, vai pagar bem-se. Gente, porque é muito trabalhoso, tá? Então a gente sempre fala que pra você fazer os tapetes, ele precisa de muita dedicação mesmo. Você precisa começar e terminar. Não é que nem um crochê que você começa num dia, tem gente que termina no mesmo dia um crochê, um tapetinho pequeno, né? Esses não. Esses aqui vai demorar tipo assim, num quatro dias assim, no máximo, três dias assim, Se você pegar firmão mesmo, mais ou menos por aí, tá? Agora se for mais demoradinho, se você demorar em 15 dias e tá fazendo o seu ainda, pode ficar em paz, tá? Que é assim mesmo, tá? Ele é bem demorado. Então fica em paz aí, tá certo? Não se aveste não, viu menina? Gente, então, hoje eu queria mostrar pra vocês as belezas dos barbantes mesclados, tá bom? Que os tapetes que são feitos com ele, porque os barbantes mesclados, eles são tipo três cores em uma só. Então a gente aproveita, é assim, é um jeitinho de a gente economizar, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, é como eu deixei aí na capa esse tapete aí. Então eu quis mostrar pra vocês. Olha só que belezura. Lindo, né? Então aqui vocês veem, ó, esse rosa, ele é o mesclado, tá bom? Aí, nesse desmesclado aqui, ó, ele tem tipo três tons. Tem o rosa claro, o rosa médio e o branco, né? Três cores, nenhum barbante só, né? Quem vê assim, ó, se você olhar rápido assim, dá a impressão que aqui tem o preto, o rosa e o branco, né? Até esse tapete de capa aí que eu coloquei, não fui eu que fiz, tá? Foi uma amiga que fez e ela postou pra gente e eu peguei ele emprestado. E eu coloquei na capa pra tá mostrando porque ficou muito lindo. Então se o quarto é rosa, você faz rosa, né? Se é azul, você faz com azul ou verde. Ou se você quer pôr na cozinha também, que às vezes a cozinha tem aquelas pastilhas assim que é marronzinha, verdinha. Bom, a cor que for, né? Mas boa parte só é marronzinha, né? Então, café, aquela corzinha de café. Né? Então daí você pode tá fazendo o jogo da cozinha assim também, fica muito lindo. E olha aqui atrás. E pra você pôr no quarto, no banheiro, ó, olha como que ele fica atrás, ó. É que são mesclados, como eu ensinei vocês também. Eu não faço tudo certinho. Uma carreira de preto, uma de rosa, uma carreira de... Não, eu sempre faço assim. Eu vou tá fazendo aqui pra vocês. O que eu pegar, eu coloco. Eu não faço nada certo, tá bom? Faço tudo assim pra ficar bem bonito e bem mesclado mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o rosa mesclado, ó, que é esse que eu fiz. Fiz com preto, tá? E ele vem em três cores, ó. Um branco, um rosa médio e o rosa claro. Aí tem o vermelho, ó, o vermelho, ó. Ele vem em um vermelho... Um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro e o branco. Tá bom? Fica legal também. Dá o vermelho completo, se você quiser fazer. O que seja de outra cor também, né? O laranja, esse aqui é o laranja mesclado, ó. O laranja mesclado. Existem muitas cores, assim, de mesclado. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Porque é um jeito assim de a gente facilitar a nossa vida também. E economizando, né? Em vez de você comprar as três cores, Aí você compra um rolo só, que também é a mesma coisa. Esse aqui é aquele que a gente usou no joguinho do nosso banheiro, né, ó. Que é o azul turquesa. Ali tem um azul turquesa, um azul mais clarinho, um azul bebê e um branco junto, né? Fica muito lindo mesmo. Esse aqui é o bordô. É o mesclado de bordô. Bom, e existe uma infinidade, assim, de mesclados ali. Tem laranja, amarelo, verde, azul. Tem bastante mesmo. E, por certo, na sua região também tem. Da marca que você usa, que você usou, que você gostou. Todas as marcas têm os barbantes mesclados, tá bom? Então, faça o seu trabalho também, às vezes, assim, pra facilitar um pouquinho, tá? Olha como que ele fica lindo, né? É, ó. Bonitão mesmo. Gatão. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, tá bom? Vamos lá? Oi, oi, hein? A gente sempre corta junto, né? Como a gente já mostrou, né? A gente pega os dois fios juntos, assim, ó, pra cortar quando a gente vai mesclar, tá? Se você quiser se põe ao cru aqui também, o branco, você pode colocar. Se você quer duas cores ou três cores junto, quantas cores você quiser. Você pode sempre cortar junto pra poder sempre ficar na mesma medida, tá bom? Na mesma quantidade também. A gente deixa assim, ó. Eu sempre gosto de ficar esparramadinha, assim, ó. E eu não vou ficar colocando assim. Põe um... Esses risqueiros aqui, assim, ó. Eu risco sempre as telas pra ver o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. Mas não tem importância que ela não apareça do outro lado, tá bom? Só não pode riscar aqui, senão ela vai aparecer depois. Ó, vem aqui pertinho pra vocês verem, ó. Aqui, ó, não fica com a fileira. Vai um de preto, um de rosa. Não, eu vou apanhando aqui, ó. O que eu vou pegando aqui, ó. Eu pego e já... Ó, o que eu pego eu já ponho. Tanto faz, uma cor ou outra. Se você faz muito certinho, ele fica muito certinho. Tem que fazer. Se for bagunçado, já pega, já dobra e já coloca, né? Ó. E a agulha, eu sempre gosto dessa agulha aqui, que é 1,75. Mas você pode usar a maior, que é 2, 2,5, tá bom? Eu gosto dessa aqui porque, olha, ela é 1,75. Quando eu coloco aqui, ó, no buraquinho, ó. Já no instantinho, ó. Já põe e já tira. Agora, se você não tem prática com esse número aqui, aí você vai ter dificuldade pra colocar. E quando você colocar aqui, você vai sair puxando assim, ó. Ó. Você desfia, ó. Ó. Tá vendo, ó. Se você não tiver jeito, ela sai desfiando todos os barbantes. Aí, acaba ficando feio, né, ó. Fica tudo desfiadinho, ó. Então, o negócio, ó. Deixa eu arrumar, que a gente não pode perder. Ó. O negócio é você pegar uma agulha maior, tá? Pra não desfiar. Eu uso essa porque... Já pegou o jeito. Mas ela é mais fácil de enfiar no buraquinho, ó. Você põe, já puxa e já vai. Ó. Então, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Não fico escolhendo. Se tiver um monte de preto aqui, vai ficar um monte de preto aqui. O que eu pegar ali, pegou. Não é o que eu fico escolhendo, ó. Já meto a mão ali, já pego e já ponho aqui, ó. Não fica nem escolhendo, sabe? É como se fosse uma... Um sorteio. Quem vai? Quem vai? Você! Ah, você ganhou. Então vai você. E agora? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Você! Ah, você aí. Ganhou, ei! Tá bom, gente? Ó, vem aqui bem de pertinho, assim, pra gente ver, ó. Dá uma olhadinha, assim, nas tapetes, ó. Ó, que bonito. Olha aqui atrás também como que fica muito bonito, ó. Ó, lindo, né? Aí se quiser fazer com três cores também, colocar um branco também, fica bom, tá bom? Bom, meninas, é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido aí, né? O nosso recado de hoje. Porque é gostoso, assim, a gente passar, compartilhar umas coisas que a gente sabe, né? Que a gente aprendeu, que a gente... Assim, a gente sabe que vai fazer bem, né? É bom você compartilhar uma coisa boa, né? Se fez bem pra mim, a gente pensa assim, não, se isso aqui é bom pra mim, eu tenho que passar pra elas, porque é bom pra elas também, tá certo? Então, é a mesma coisa, se eu sei que alguma coisa que eu usei aqui, que eu fiz que não deu certo, eu vou falar pra vocês também. Olha, deu errado, olha, 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 pede o zé que deu errado, né? Então, ó, é assim, quando vocês puderem usar o bairro anti-mesclado também, boa coisa é, tá bom? Pra dar uma economizada, assim, que não precisa comprar três cores, ou, né? Mas aí você pode também usar um desse e o outro desse aqui pra fazer uns detalhes, fazer o tapete de uma cor e usar esses aqui mesclados pra fazer detalhes, que vai sair legal também, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje, tá? E eu sou muito grata a Deus, a todas vocês que estão aí com a gente acompanhando, tá bom? Beijo no coração de todas vocês, as nossas amigas lá do grupo do Face, tá? Que tem bastante agora, né? A nossa amiga lá, a Maria Helena, lá que ajuda a gente a administrar nosso grupo lá, tá sempre disponível lá. Menina, essa menina é fogo, terrível. Um beijo no seu coração, as meninas lá do nosso grupo do Zap também, um beijo no coração de todas as administradoras. Um beijo no coração de vocês, meninas. E beijo também pra todas as nossas amigas que acompanham a gente lá na nossa página. Deus abençoe a todas vocês. Ah, por favor, se não se inscreveu, se inscreve aí. Se inscreve aí agora, menina do céu. Tá passando aí, né? Aí embaixo assim, ó, tem um quadradinho vermelho assim, você tá escrito assim, ó, inscreve-se. Tá? Inscreve-se aí, tá certo? E curte a nossa página também no Face. Se você ainda não faz parte do grupo do Face também, porque tem o Face, tem o grupo, faça parte também, tá bom? E, ó, qualquer dúvida, eu sempre, eu lá no YouTube, aqui assim, as perguntas do YouTube, eu sempre leio, o que dá pra responder eu respondo, se não eu leio e passo pelo vídeo aqui, tá? Respondendo, tá bom? Vocês não ficam bravos comigo, tá certo? Porque eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal também, tá certo? Assim, eu não sou muito, assim, de internet, eu sou uma pessoa muito sossegada, tá bom? Então, às vezes eu falo assim, ó, gente, meu zap tá cheio, as perguntas, assim, o que eu vou podendo responder, eu vou respondendo, tá bom? E eu tenho minhas coisas, assim, do dia a dia, eu corro atrás de tudo, eu tento ajeitar uma coisa aqui, eu tô ali, mas tá certo? Então, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa normal, assim, quem veio pescando, assim, alisadinha. Nem pra fazer o vídeo tá alisadinha dessa menina. Coitada essa menina. Alguém tem um lacinho pra doar pra essa menina? Olha aí. Gente, eu sou feliz assim, tá bom? Beijo em coração de vocês, Deus abençoe a todos, perdoa as minhas brincadeiras, tá certo? Às vezes pode ser que você não gosta, mas, ó, está no meu coração, tá bom? Não se esquece de se inscrever nesse canal, curtir nessa página, aí, compartilhar, tá? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser, e assim ele permitir, né? Ó, tá dizendo ser, hein? Você vai deixar eu falando aqui sozinha. Até o próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.